Domingo 23 Domingo 23 É dia de Jorge Dia dele passear De ele passear No seu cavalo branco Pelo mundo Pra ver como é que tá Pelo mundo Pra ver como é que tá De armadura e capa Espada forjada em ouro Gesto nove Olhar sereno De cavaleiro Guerreiro justiceiro Imbatível ao extremo Assim é Jorge Salve Jorge Ou viva, 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 viva Jorge Pois com sua sabedoria e coragem Mostrou que com uma rosa E o cantar de um passarinho Nunca neste mundo Se está sozinho Nunca neste mundo Se está sozinho Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Sustador de veneno O cantar de um Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Que malentejo Domingo vinte e três Domingo vinte e três É dia de Jorge Dia dele passear De ele passear No seu cavalo branco Pelo mundo Pra ver como é que tá Pelo mundo Pra ver como é que tá De armadura e capa Espada fojada em ouro Gesto nobre Olhar sereno De cavaleiro Guerreiro justiceiro Imbatível ao extremo Assim é Jorge Salve Jorge Ou viva, viva, viva Jorge Pois com sua sabedoria E coragem Mostrou que com uma rosa E o cantar de um passarinho Nunca neste mundo Se está sozinho Nunca neste mundo Se está sozinho E salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Os seios estão sozinho Não cumpri ekloreiro Estão look De revista ceis Estão seios Você está sozinho Não estive Estão me 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 Hoje Domingo 23